Olá minha gente, muito boa noite, eu sou seu amigo Elijão Locutor e estou aqui no Espaço Bora Bora, Largo da Batalha, Niterói, Rio de Janeiro para a realização de um DVD diretamente de Poeiras no meu Ceará Denis Léo Vale na pegada do forró, fazendo a turnê aqui em Rio de Janeiro já pela segunda vez, mas dessa vez em especial gravar o seu primeiro DVD oficial aqui no Espaço Bora Bora, casa já lotada, bastante gente, fãs e amigos todo mundo marcando presença para essa gravação que vai ser especialmente feita para vocês vai ser em primeiro lugar, meu pai do céu, meu Deus, por mais uma realização de nós estar aqui no Rio de Janeiro, fazendo esse mega DVD para todo o Brasil eu estou aqui com ele, Denis Léo Vale, o cantor, também o dono da banda que está aqui com toda a sua equipe, ele vai dar uma palavrinha para a galera a expectativa para essa gravação do DVD, o lançamento, como tudo está começando e tudo está acontecendo nessa carreira musical dele, esse garoto direto de Poeiras no Ceará aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Boa noite aí a todos fica aqui com o Denis Léo Vale, vai dar uma palavrinha para vocês Boa noite, boa noite galera, boa noite Rio de Janeiro toda a galera que curte aí Denis Léo Vale, que passou a conhecer a gente agora da nossa primeira turnê, dizer que a segunda está sendo sensacional graças a ele e John, nosso senhor, nosso pai, que está cuidando de tudo lá de cima eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, o nosso apoio nossa equipe aqui, Arthurzinho, Manézinho agora com a gente e a toda a galera que curte a gente, tá? e quero dizer que continue acompanhando a gente, continue acompanhando a gente aí que vem muitas novidades por aí, esse DVD, a gente está ansioso para ver como é que vai ficar, né? se Deus quiser vai ser esturo e a gente se vê por aí galera, tamo junto, abração Denis Léo é isso aí, seu cantor Denis Léo Vale na pegada do forró olha só, agora eu vou entrevistar meu amigo Arthurzinho Teclas é o nosso maestro, nosso tecradista galera boa de Poeiras no Ceará, tá bom? meu amigo Arthurzinho Teclas, que já vem desde o início da carreira do Denis Léo Vale e hoje para uma gravação especialmente para todos os fãs e amigos que esse DVD vai ser lançado lá em Poeiras, no meu Ceará, tá bom? meu amigo Arthurzinho Teclas, boa noite, tudo bem meu amigo, tudo bem? tamo junto aí, hein? boa noite, boa noite a todos os fãs, amigos boa noite a todos os pessoal gente, eu quero agradecer a todos, primeiramente a Deus e avisar que esse DVD é a realização de um sonho esse DVD a gente vem trabalhando há muito tempo e graças a Deus surgiu a oportunidade desse DVD para a gente mostrar nosso trabalho, jogar nosso trabalho aí pelo Brasil e se Deus permitir ao mundo e eu estou muito feliz, agradecer a Deus agradecer a toda a minha família essa família aqui que a gente não se considera como uma equipe a gente se considera como uma família de verdade entendeu? a gente, graças a Deus, tem uma união incrível e só tenho a agradecer a todos os fãs, amigos agradecer esse rapaz aqui, ele de um locutor porque se não fosse por ele a gente nem estaria aqui no Rio de Janeiro fazendo essas turnês maravilhosas ele traz a gente todo ano estou muito feliz pela repercussão muito feliz mesmo não esperava essa repercussão em tão pouco tempo e vamos aí, ser vaqueiro Denis Leovalle para o Brasil e o mundo curtir se Deus quiser vamos lá, galera esse DVD é um trabalho simples e humilde mas é feito com todo carinho, hein? curte o DVD aí, hein? vai ser pressão isso aí, nosso amigo Arturzinho Teclas esse é o cara mandar também um abraço todo especial para a galera que sempre ajudou sempre compartilhou o nosso trabalho um abraço especial para o Nego John Cedes Lucimar Produções meu amigo Chesco Pereira Audio Estúdio e Gravações lá em Ararendá e Poeiras nosso amigo Chimbica também todo mundo que faz parte da nossa equipe aí Denis Leovalle na pegada do forró agora o nosso mais novo integrante que da primeira turnê não veio mas na segunda a gente complementou a família porque isso aqui não é um grupo não é uma banda é uma família Denis Leovalle na pegada do forró meu amigo Manuel é o nosso guitarrista aí o nosso cara aí que manda ver nos shows com a gente agora nessa nova turnê e nosso novo DVD feito pra você boa noite pra todos os fãs que acompanham a gente todo mundo que acompanha nosso trabalho eu estou muito feliz agradeço primeiramente a Deus como a família Denis Leovalle vem falando que a gente sempre tem que agradecer primeiramente a Deus pelo trabalho que a gente está fazendo graças a ele está tudo se encaminhando da melhor forma possível agradeço em segundo lugar a eles por ter me recebido bem no grupo por estar fazendo um trabalho ótimo e hoje aqui no Rio de Janeiro participando dessa segunda turnê que está sendo maravilhosa a recepção, o L. John, o locutor também que está aqui recebendo a gente e eu só tenho a agradecer também a minha família lá no Ceará que também tem me apoiado bastante meu trabalho, todos os meus amigos e é isso aí vamos curtir o DVD que vai ser maravilhoso valeu pessoal casa lotada filma todo mundo filma todo mundo agora Denis Leovalle na pegada do é isso aí tamo junto boa noite galera bom demais espaço bora bora largo da batalha Niterói Rio de Janeiro para todo o Brasil eu Helen John Locutor trago pra você diretamente Poeira no Ceará para a gravação do seu DVD oficial na guitarra Manuel na guitarra Arthurzinho Teclas nosso maestro e hoje também com a participação de Brenia Souza eu trago ele diretamente Poeira no meu Ceará para todo o Brasil Denis Leovalle Denis Leovalle vale ao vivo Denis Leovalle na pegada do forró A CIDADE NO BRASI Boa noite galera A partir de agora você vai ficar com o melhor do forró Delisa Vale, direto de Voeiros no Ceará Eu vou dizendo assim ó Puxa meu cumpadinho é Asga menina Essa pegada do forró menina É o de Voeiros, tamo junto É show, Nova Rússia Foi no forró, pegada vigou a plena Olhou pra mim e pedi uma carona Com essas amigas saíram um velho rolê E no final ainda ficou tirando onda Foi no forró, pegada vigou a plena Olhou pra mim e pedi uma carona Com essas amigas saíram um velho rolê E no final ainda ficou tirando onda Eu disse, vem menina Entra aqui no meu carro, senta aqui no meu colo Ou passando a mancha pra mim Ou passando a mancha pra mim Passa a primeira, passa a segunda H de especialista, você não macha com a bunda Passa a primeira, passa a segunda H de especialista, você não macha com a bunda Se a Dênis vem, não macha com a bunda Se a Dênis vem, não macha com a bunda Bora abraçar minha rei É show H de poeira, títioca, balançar porró Espaço, bora, bora Eita, pegada ré, boa nego de um cede Em nome de Alicão, logo todos eles é o Vale Espaço, bora, bora Oi, no forró, a gata ficou a plena Olha, vai dançar, vai dançar Com essas amigas saíram um velho rolê E no final ainda ficou tirando onda Oi, no forró, o Tom em vigor a plena Olhou pra mim e pedi uma carona Com essas amigas saíram um velho rolê E no final ainda ficou tirando onda Mas eu disse, ei, novinha Você tá aqui no meu canto Vou passar a marcha pra mim Ei, novinha, você tá aqui no meu canto Você tá aqui no meu canto Vou passar a marcha pra mim Passa a primeira, passa a segunda A canta especialista Passando a marcha pra bunda Passa a primeira, passa a segunda A canta especialista Passando a marcha pra bunda Ei, você quer corró, bireira Eu tô de mim e coelho Eu tô do seu porro Ráscar, menino Para o legal, produções Carro salto perto Os caras com modificações Eita, pegada, rei, amor Rá, menino O nome dele é Manazinho Ráscar, meu rei Autofesa, santa doida Cadê no céu É chá, menino É cancha, eu souber Lima É chá, menino 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 A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela O povo Com meu casar Sou barco de poeira Acabou com apaixonado Nasci lá no pé da serra Me criei, jogando o gato Tomando banho de cacima Na mesma matanaceira Tanto leite de vaca Com os cruz e meio vento Botando em cavalo Pra porrola Descima da cela Ouvindo cantar do galo E o bater da cancela Eu vim lá do sertão Desde o tom Nessa cidade Eu sou chamado de matão Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá na Ipoeira Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Nessa cidade Eu sou chamado de matão Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá na Ipoeira Eu sou um doutor também Bora, Tom e Menino Eu parceiro Abreu Bora, Gabiru É show, menino Tiago Vasconcelo Tá comendo, Zé Bora, Peru Menino É show Legal, Produções Bora, Tefi É show Brindão, Zé A novinha me perguntou O dia que eu fui criado Resumir Contar pra ela Eu vou No meu passado Baquei do sertão Acabou com apaixonado Nasci lá de pedacê Amegrinha e no lindo lugar Toma do pão de cacimba Da mesma Matanazém Tudo de barra Que é com cuscuz e milho Vim Contando em carralo Trabo rola Descima da seta H de poeira Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de ratão Perto de doutor Aqui não sou ninguém Falando educado Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matão Perto de doutor Aqui não sou ninguém Falando Olha eu sou um doutor também Oh, pescador de morro Olha o chiminho Asga meu rei Olha o Cristo vale É show meu rei Isso aqui é porra, menina É show, é show Sofia, moda E ararenda Para mais de uma menina Asga meu rei Eita meu rei Pá do vale A cara do vale Hora dançar Pá do pio Pá do na fátima Desde o céu vale É show É cantinho Super lima Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Descendo até o chão Uma tragédia E acontece Os pinhaços do rei Começou a endurecer Os pinhaços do rei Começou a endurecer Os pinhaços do rei Olha os pinhaços do rei Queiro, olho, espinha, azul do rei Queiro, olho, espinha, azul do rei Chama na pegada do forró, é show Ele já vai, é Para a dança, menina Essa pegada do forró, é show Flete, se viaja, o parceiro Paulo Oliveira Amor de voeira Físico, academia Tadurando zero, academia no raqueiro É show O nome dele é Artuzinho, menino Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei começou a endurecer Os pinhaços do rei Queiro, olho, espinha Olha o pinhaço do rei Queiro, olho, espinha 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 Chama, para de uma ações É show, meu rei Vem dia, souza Agora mais um, ó meus meninos, é show Eu, Marcelo, passo e passo Passos, moto e poeira É mais um, que tá com o Dê-não, é show É show, meu rei As capilas, é show O nome dele ali, chão, é show Nego de OCDs, meu rei Olha, eu nasci no meio do gato Derrubando um boi ligeiro Meu pai queria que eu fosse um engenheiro Esqueci a banca do bota, peneira e de pão Forma na faculdade, pateiro da profissão Mas quando eu vou pra baquejar Derrubo o boi no chão Lago tudo pro alto e sigo meu coração Corrovo de cachaça, nessa vida eu tô falando E na vida de gato, o Denis vem Nego de OCDs, tá com a gente assim, assim Eu disse, eu sou o vaqueiro Filho de doutor Sou viciado e forro no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o boi ligeiro Troca essa profissão pra ser doutor e rei Eu disse, eu sou o vaqueiro Filho de doutor Sou viciado e forro no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o boi ligeiro Troca essa profissão Olha, eu nasci no meio do gato derrubando um cordejeiro Meu pai queria vir, eu fosse o engenheiro Esqueci a profissão Eu boto a peneira de vão Formar na faculdade pra ter uma profissão Mas quando eu vou pra baquejar Derrubo o boi no chão Lago tudo pro alto e sigo meu coração Corrovo de cachaça, nessa vida eu tô falando E na vida de gato no interior Chama, 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 assim, assim Eu disse, eu sou o vaqueiro Filho de doutor Sou viciado e forro no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o boi ligeiro Troca essa profissão pra ser doutor e rei Eu sou o vaqueiro Filho de doutor Sou viciado e forro no bora, bora Eu sou o vaqueiro e derrubo o boi ligeiro Troca essa profissão Meu parceiro fica pra os traduções Tá comendo a zé Lourou, traduções Tá comendo o rei Pachão Paulinho, navega Rasgando o rei Isso é quebra, roberê Prendia, sosa Pra dançar Chorou Dali a cedeza Ora mais uma, meus meninos Chama, puxe, cumpadinho, vé Rasgando o rei A galera do Ceará Tamo junto Nasci na capital Friado no interior Ei, novinha, chegou Tênis, eu cantou Doido porraqueada No forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Nasci na capital Friado no interior Ei, novinha, chegou Tênis, eu cantou Doido porraqueada No forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Nasci com o donário Olha projei ao meu amor Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Vontade meu cavalo Eu sou campeão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu não sei Com o donário Olha projei ao meu amor Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Vontade meu cavalo Eu sou campeão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Ei, novinha, refeita meu pagadão Olha quem chegou Com a dor do paredão Ei, novinha, refeita meu pagadão A turma vem chegando As novinhas do salão Ei, novinha, refeita meu pagadão Olha quem chegou Com o donário Vontade meu pagadão Eu também, novinha, refeita meu pagadão Mas tu tá bem chegando As novinhas Meu parceiro Chiqui Pé de Ferro, menino Rasga, pica, pau, produções, menino É show Meu parceiro Paulinho da D.H. É show Autorpeças Moura da Branzé Parceiro Levan Vamos segurar Nasci na capital Friado no interior Ei, novinha, chegou Filho de Totu Doido, burra, queijada E forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Sido na capital Friado no interior Ei, novinha, chegou Tenho Zanatum Doido, burra, queijada E forró de paredão Cheguei chegando Ei, novinha, refeita meu pagadão Pra tudo bem chegando Ei, novinha, refeita meu pagadão Pra tudo bem chegar Negóis novinha No salão Vai, vai Balança do papai, menino E forró de paredão E forró de paredão A serra o Chesco Sousa A serra o Elisotegas Agora mais uma, meus meninos Chama Eita, menino É hoje no espaço, bora, bora É o divórcio do Vaca e Dênis Avali Você não tem isso, o boteco do cacique Hoje eu larguei da mulher Eu vim por bora, bora, solteiro Ela vai ver como é A gente faz um desmatelo Hoje eu larguei da mulher Eu vim beber, capar e sem relo Ela vai ver como é A gente faz um desmatelo Já regulei meu paredão Tancei a botina Batei o WhatsApp Chama das meninas Botei a minha sada Você botei o anel Ela vai ver que não te faça Eu tô vaqueiro E também tem meu animal Avisa a mulher Até onde faça Eu tô vaqueiro Eu tô solteiro E doido pra pirar na boca E fazer a boca A barra já tá garantida O vaqueiro Você parou Avisa a mulher Até onde faça Eu tô vaqueiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro E doido pra pirar na boca E fazer a boca A barra já tá garantida O vaqueiro Você parou Quem você quer forró Medeira Prendi a Sonsa Sonho de menina É show Sofia Moda Nharadela Rasga a menina O nome dela é Juliana E Gessivane Hoje eu larguei da mulher Eu vim pro Bora Bora Solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmatelo Hoje eu larguei da mulher Eu vim pro Betechaça sem relo Ela vai ver como é Que a gente faz um desmatelo Já regulei meu paredão Botei a cortina Botei o WhatsApp Chama das meninas Botei a minha sala Não fosse Botei o anel Ela vai ver Que tudo divórcio O Denis é E seu ventino vai de mão Avisa a mulher Até onde passa o meu vaqueiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Deu pra perrar na boca E fazer amor Avisa a mulher Até onde passa o meu vaqueiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Deu pra perrar na boca E fazer amor A parra já tá garantida O Denis é o seu caro Rasga, menino O nome dela é Atuzinho, menino Eita, meu parceiro Júnior Moral Júnior Moral do Charita, menino Mas era o Diogo de um Laçóis de Boranga Bora mais uma, meus meninos Eita, meu parceiro Júnior Moral Olha, tá ali as CDs Tá tudo a miséria, derrubando um gelado de onda Olha, sei, marado Cristo Fale, tamo junto, senhor Ó, do Becos e Viela Mas não encontrei alguém que nem a beleza dela Sou do Morro, sou favela Mas meu coração só tá achando por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de hoje azul Mas o impasse é o pai dela Só porque sou neguinho, moro na barraquinha Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é todos vocês Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Prendi a Sousa, menino, sonho de menina Já tenho um raqueiro rei O raqueiro artuzinho A pegada mais segura do meu senhor Na aline Pego de OCDs O seu legal produções Da Gravisão, Dona Fátima Ó, do Becos e Viela Mas não encontrei alguém que nem a beleza dela Sou do Morro, sou pavela Mas meu coração se afaixando por essa cinderela Ela é da zona sul Morinha de olho azul Mas o impasse é o pai dela Só porque sou do bem Por ano, barraquim Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é do seu Se quiser, se quiser, não peço Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é todos vocês aqui com a gente Vamos brincar de amar somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é do seu pai que eu não quero dizer O nome dele é Artuzinho, menino É Manazinho, Marcelo Chesco As Gabininho, Chesco Souza Bata um risco e não, tá grande Bata um pio, me deprimento É show Eita Bora mais uma, meus meninos Cuida, menina O nome dele é Lidjão Cuidado, Lidjão Cuidado com essa pegada, menino As Gabininho Legal, produção, está vendo, Zé? Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava a geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Foi castigo Ai, doeu Ai, doeu Nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Foi eu Ia ser teu marido Mas foi traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei pra nós Mas eles ansiais Foi ruim demais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Chavinha Produções Chão Até virei mais gente Nós jamais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Chão Chão E a mamãe As Gabininho Dênis Alvale Parceiro Paulo Oliveira Achou, meu velho Eita pegada de forra, menino Grato de coelho Não será Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Foi eu Eu ser teu marido Mas foi traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei famoso Nas edições Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Virei até manjar Aqui nos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Puxa, Pelina Puxa, Pelina Puxa, Pelina Puxa, Pelina O nome dele é Manazê Renata Salini Acontece Poeiras Jô, Divã E o parceiro Nunes Ah, tá cuidando do céu, parceiro Jorge É show, meu velho Essa pegada do ar Que Deus é o diretor de voeiras O beijadete como são Seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero ser me dê no seu amor Ao seu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto do tempo vai dizer Nossa chama é que é bom demais Adora pouca gente Pra ser especial Só vira o carnaval Você não dá dez, não tem igual Se quer que tenha seu raio Me dê o tamanho do corpo por você A sala foi difícil Pra dar voz sem raiz Comer vai amar e ser feliz O beijadete como o sol Seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero ser me dê no seu amor Ao seu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto do tempo vai dizer Nossa chama é que é bom demais Adora pouca gente Pra ser especial Só vira o carnaval Você não dá dez, não tem igual Se quer que tenha seu raio Me dê o tamanho do corpo por você A sala foi difícil Vai dar voz sem raiz Comer vai amar e ser feliz Nossa chama é que é bom demais Agora nunca é reino e paga Você é especial Só vira o carnaval Você não dá dez, não tem igual Se quer que tenha seu raio Me dê o tamanho do corpo por você A sala foi difícil Vai dar voz sem raiz Comer vai amar e ser feliz Rasga menino Eita, pegada ali com a rodoria Seu balancé Morada, só jazim Puxa menino Rasga menino Desenvolvendo É na pegada do forró, menino O nome dele é Arto Silva Onde é claro Não é bom Bota aí, bora pro esquerdo Alô, Béz Me diz como é que o estelo se pensa Como é que desenhou a boca dela Será sensagero, não tem prisão Toda essa cena vai, vai, não, não, não Atende essa minha oração Vamos beijar assim Mas elas apaixonam por mim Foi Deus que te fez Perfeita assim Ganhou a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus que te fez Perfeita assim Ganhou a felicidade Sorrindo pra mim Sorrindo pra mim Vem comigo, é assim Puxa menino Sonho de ver Para a produção E a produção E segura e exagerou As velhas menino Tô de poeiras Tamo junto Para o próximo dia Ai, mordinho Alô, Deus Alô, Deus Me diz como é que o estelo se pensa Torna que desenhou a boca dela Será sensagero, não tem prisão Outra dessa cena vai, não, 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 não Atende essa minha oração Vamos beijar assim Fazendo-se apaixonado Foi Deus que te fez Perfeita assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus que te fez Perfeita assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Chega no meu rei Mas que é meu rei Você não passa os montos Eu não peço as curas Apenas eu Eu não peço a sua papai, menina Isso é que é porra Apaixona dos corações Dois é o vale Pra que você dança com a pegada E se apaixona com a voz Bora mais uma Eita, pegada Bora, robinho de julgações Bonifácio de julgações Eita, menina Prende a solução de menina Fala, toinha, talujão Rasca Se eu andar na negra Quando a gente se encontra Você tem cabeça Se entrega, se quer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Quer saber o que eu vou te dizer Você tá beijando Uma boca que não é sua Tá passando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ver porra Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Nossa senhora Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração É Mas é Não te Acabou Prende a solução Não vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Eita, menina Você tem cabeça Se entrega, se quer Seu filho não fala nada Mas eu sei que quer conversa Quer saber o que eu vou te dizer Você tá beijando Uma boca que não é sua Tá passando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ver porra Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração É meu Ele não tem nunca mais, nunca mais, sim Ele não tem nunca mais, nunca mais, sim Ele não tem nunca mais, nunca mais, sim Porque seu coração é meu Asga, menino A cara do corte branco, poeiras, tá com esse aí Bora dançar Tô de poeiras, tá soltando os avalos Asga, menino Puxa, compadre Salve, menino A menina Bora mais uma Ei, tá menino Bora dançar Deniz é o ar Direto de buíros no Ceará É show, amor Asga, menino Deniz é o ar Bora dançar Bota o uísque não Tá correndo, zé Por que você não sai daí E vem aqui Pode ir, mas que pode chegar Pode ficar Do meu lado Do meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora É uma pavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fina desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quem quer ao vivo e a corizar aqui A tela fina desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quem quer ao vivo e a corizar aqui Amar você de longe é tão ruim Amar você de longe é tão ruim Se é Daniel Zé o dia de buíros no Ceará Representa a nossa buíra Asga, menino Passos, modos, na grande Zé Você não gosta de passos Fisco, academia Puxa, menina Porque você não sai daí E vem aqui Pode ir, mas que pode chegar Pode ficar Do meu lado Do meu abraço Apertado Dovido que você vai querer ir embora Não me apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fina desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quem quer ao vivo e a corizar aqui A tela fina desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quem quer ao vivo e a corizar aqui Aqui Asga, menina Asga, menina É porrazão, menina Apaixonando e fazendo você dançar Do meu lado Asga, menina Parceiro Chico e pé de ferro Tamo junto Parceiro Fica Pau Produções Peraí Será se eu tô ouvindo oi De quem sequer deixou eu falar nada Bateu uma porta forte na minha cara Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era um remédio Custivo alimentando Uma vez em semana Achando que ia me esquecer E só havia Cadê, cadê, cadê Desonho o coração respondeu E na porta O arredondimento bateu Lembrar de quem te amava, né Agora é tarde Vem a tarde que é por dentro Sentiu saudade Vem estudar o contrário Pra me deixar mal O contrário de hoje é tchau Agora é tchau Vem a tarde que é por dentro Sentiu saudade Vem estudar o contrário O contrário de hoje é tchau Agora é tchau Puxa, berê O nome dela é Artuzinho, berê Prazer na guitarra Espaço, bora, bora É show, meu ré Fredinha Sousa O nome dela Bora, turismo do rato Divulgações da prisão Eita, papai de velho é show Bora botar porra Agora arrochado Nem o que eu sei desse Cuida, menina As caminhões Eu passei no legal Produções Pra toda a Fátima Eita, eita, Vinícius Eu fui dançar no fórum Nós treinando no sertão Fui jogando o fórum Com a tal de bombeirão Perdei uma menina nova Teu bem no secretão Nós caímos no fórum E foi aquela agitação Ela dançava Me pegando o trovão Me pegando o fórum Eita, que o santo Eu naquele fogo Não queria deixar as meninas no salão Ela dançava Me pegando o trovão Eita, me pegando o trovão Eita, que o santo Eu naquele fogo Não queria deixar as meninas no salão Bora, lucima, produções, menino Negócio, cds É de John Locotó História de Deus Eu fui dançar no fórum Nós treinando no sertão Me pegando o fórum Com a tal de bombeirão Perdei uma menina nova Teu bem no secretão Nós caímos no fórum E foi aquela agitação Ela dançava Dança, me dança Telo de poeira Nas meninas no salão Ela dançava Me pegando o trovão Também na cantora Está cansando A gente que o povo Não queria deixar as meninas no salão Meu parceiro Chaguinho Produções Da grande do céu Rasga, menino Fazendo o rodinho Forró do rodinho Da grande do céu Rasga mais um Agora sei lá Puxa, menino Puxa, menino Maratória Maratória Produções É show! Caí no laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou É o amor É o amor Que é o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É o olhar É o sorriso É o brindulho Que faz a gente Quanto mais aberto Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Para o meu rock Mas eu me amarro Nesse amor Cai, cai, cai Caí no laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Eita, lapada de vó Vem, no salão 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 Seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Eita, lapada de vó É o amor Que dá com o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É o meu amor É o meu sorriso É o meu riso Que faz a gente se amar Quanto mais aberto o laço Quanto mais aberto o laço Mas eu me amarro Nesse amor Cai, cai, cai No laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço Do seu amor Tô preso, amarrado Meu coração se entregou Eita, menino A pegada mais segura do meu Ceará É show Será se você chegou voando Mas eu não vi asas em você É feliz que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É o melhor pra mim mandar Vou pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou Conhece meu gosto muito bem E chega não precisa Mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou Conhece meu gosto muito bem E não precisa Mandar mais ninguém Quem mandou um beijo Quem mandou ser linda desse jeito? É diferente É show É show Será se você chegou voando Mas eu não vi asas em você Atos e homens E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É o melhor pra mim mandar É o melhor pra mim mandar É assim, é assim, é assim Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou Conhece meu gosto muito bem E chega não precisa Mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou Conhece meu gosto muito bem É que não precisa Mandar mais ninguém E não me esquece Eita, pegada de forró 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 O tênis é o que lança nova E vai pra todas as meninas Pasquinha é brava de verdade Vem na curiografia E vem na curiografia E vem na curiografia E eu disse só de sacanar Vem na fuleiradezinha Vai só de sacanar E se eu mudar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai só de sacanar Vem na fuleiradezinha Vai só de sacanar Vem na fuleiradezinha Deixa só de sacanar Menino rechama Eita menina que pegada é essa Seu tênis é o que lança nova O tênis é o que lança nova E vai pra todas as meninas Pasquinha é brava de verdade Vem na curiografia Vai só de sacanar Vem na fuleiradezinha Vai só de sacanar E se eu mudar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai só de sacanar Vem na fuleiradezinha Vai só, vem na fuleira dizinha Vai só, vem na fuleira dizinha Bom, Chico, Padre, velho achou Ei, mas dança aqui na frente, dança aqui na frente Agora é da boa Agora é mais uma vez, velho Eita, capa louca, velho O nome dele é L.J. Novador Nego de OCDs Chaguinhas Produções Da Granizar, velho Pica, pau, Produções É show, meu rei Assim, assim, ó Pensando que, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz toda beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e não tem pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, eu só quero você, eu só quero você Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu não sou doutor advogado e não tenho você Só quero você, eu só quero você Rasga, menino Se é Denis, é o veneno É uma pegada do poço Bonivoeiro, você é o Chesco Marçom, estamos no Marçom, é o do Paredão É show, menino Rasga, menino, show Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas toda beleza e eu nem sei por quê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça, o meu pai é roqueiro Minha moça é grossa Eu não sou doutor e não tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só jogo comigo, meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu não quero você, eu só quero você Eu só quero você Ela escurou no meu peito e disse Denis O meu pai é doutor advogado e dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Rasga, menino Ponte do sorvete da grandeza É show Pá do uísque não Tá sendo legal, traduções Toma junto, menino Mercatil Super Lima É show Autopeças Moura Chega, menino Autopeças Santo Antônio É show Asga, menino É show Tch, 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 tch Eita, balançado de corral, menino Bora, Tonho, produção Estão jogando É show É show Salve, McDênis, é vale A gente tá aqui em nome de Mercatil Super Lima Autopeças Moura Autopeças Santo Antônio Passos Motos Sofia Moura Gessivane e Juliana Mercatil Valério Tamo junto, menino Frente de viagem Fisco Academia Academia do Vaqueiro, menino Vai dançar, menina É show Puxa, compa, Gui, Rádio, Ação A vida roda o pico Espaço, bora, bora Show de bola É dois pra lá É dois pra cá É o balançado mais seguro do meu senhor Aminim Isso Lê, Jô, Cê, Deus É o balançado forte As que tá pegada Tô com o Rob Lé, Alta do Sol Carlos Alberto E o braço Mais, menino É show Eita O nome dela é Atuzinho Manozinho da guitarra Tânio Zavalli Eita E aí se a gente vai ficando por aqui Fim do nosso DVD Se Deus quiser a gente se encontra por aí Muito obrigado a todos pelo carinho A todos que estiveram aqui com a gente A gravão da produção Eu e de poeiras Toda a região Os nossos patrocinadores Espaço, bora, bora Em nome de Alidjão Logo tu Agora vamos botar o vaqueiro Pra balançar aqui, ó Muito obrigado, galera Vocês são show